E aí Prezados candidatos, boa tarde. Meu nome é Thalita Guimarães Vidal, esse ao meu lado é o servidor Alex Sandro Silva Rodrigues. Nós trabalhamos aqui no Cefor e vamos dar início ao sorteio das vagas do curso de formação de professores para EAD. Nesse edital foram ofertadas 80 vagas para os servidores do IFES e 40 vagas para o público externo. O edital prevê que se o número de candidatos inscritos for superior ao número de vagas então a classificação vai ser realizada mediante sorteio. Para os candidatos, dentro do quadro de servidores tivemos 154 inscritos e dentro do público externo tivemos 2.151 candidatos inscritos que estão habilitados para o sorteio. Então vamos dar início ao sorteio. Primeiramente vamos realizar o sorteio dos servidores. Então vamos lá. Aqui está a lista foi gerada com a classificação preliminar dos servidores, lembrando que essa classificação vai ser homologada mediante a análise dos documentos enviados pelos candidatos no ato da inscrição. Ao final da lista é gerada uma semente que é utilizada para fins de auditoria, que pode ser utilizada para fins de auditoria. Vamos dar prosseguimento agora com o sorteio das vagas destinadas ao público externo. Então, vamos lá. Dentro do público externo foram ofertadas 40 vagas e tivemos 2.151 candidatos habilitados para o sorteio. Essa é a lista gerada a partir do sorteio, lembrando que a classificação vai ser homologada mediante a análise dos documentos enviados pelos candidatos no ato da inscrição. E aqui ao final da lista temos a semente, que é um número que pode ser utilizado para fins de auditoria. Às 15h18 do dia 15 de 3 de 2018 damos por encerrada o sorteio.